Espero que ele não seja tão chato como aquele seu Triceratops que me atacou esses dias. Esse é o Vale Encantado, onde os brinquedos de dinossauros despertaram. Um lugar cheio de surpresas e mistérios, onde a graciosidade e a voracidade desses lagartos terríveis não tem limites. Mergulhe nesse mundo comigo e conheça o Dinomundo, o Vale Encantado dos Dinossauros de Brinquedos. E aí Dinomundo, Dinomocas, aqui é o Gui e nesse vídeo teremos vários acontecimentos tanto no Dinomundo como fora do Dinomundo. O Dinodino vai reagir ao novo Sauropode, que no caso eu pensava que era um Diplodoxo, mas vocês me convenceram que ele é um Apatossauros. Mas além disso, eu vou colocar ele no Dinomundo junto com os outros dinossauros da coleção. E vocês vão ver que não aconteceu nada de bom, hein? Se vocês leram o título desse vídeo, vocês já sabem que os carnívoros atacaram esse pobre bebezinho. Então segurem os corações porque teremos cenas fortes nesse vídeo. Mas além disso, no final desse vídeo ainda teremos a missão Dinomundo. Então não saiam até vocês me ajudarem com esse desafio. Além disso, se você gosta do Apatossauro, já comente aí hashtag Apatossauros para ele saber que os inscritos estão na torcida para a recuperação dele. E se você ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever aí para você não perder as próximas aventuras no Dinomundo. Porque dinossauros e batalhas de dinossauros não vão voltar. Tá esperando o quê? Se inscreve aí! Isso aí Dinodino! Mas agora bora ver a reação do Dinodino a esse novo dinossauro e depois eu vou introduzir ele no Dinomundo. Onde aconteceu esse grande desastre aqui no Dinomundo. E a culpa é de quem, né? Minha que não foi. Se ele tivesse despertado mais cedo, eu não teria ido dormir. O dinossauro você trouxe hoje? É um... Eu juro que se for mais um carnívoro, eu vou arrebentar o seu notebook na sua cabeça. Pode ficar tranquilo que hoje eu trouxe um herbívoro. Um presente aí para compensar o seu retorno. Ufa! Ainda bem. E qual é? Mostra logo. É esse aqui, ó. Um Apatossauros. Você quer dizer Baby Apatossauros, né? Olha o tamanho disso. Os Patossauros são bem maiores do que esse aí. É Apatossauros e não Patossauros. Achei estranho ele ter o nome de Pato, sendo que ele nem parece um pato. Pode confundir mesmo, Dinodino. Mas vamos deixar isso para as suas aulas. Mas você acha mesmo que esse Apatossauros é um bebê? Eu não acho. Eu tenho certeza. Coloca ele no Dinomundo que você vai ver. Calma que eu vou colocar. Eu só espero que os outros dinossauros da coleção não estranhem ele. Porque se eles estranharem, eles podem até atacar e machucar esse Apatossauros aqui. Pode deixar que eu fico de olho. Beleza então, Dinodino. Então eu vou colocar ele lá. Mas antes, o que você achou dele? Ah, por enquanto eu gostei dele. Mas depois que eles ganham vida, ficam insuportáveis. Esse ainda parece ter cara de ser manso. Espero que ele não seja tão chato como aquele seu Triceratops que me atacou esses dias. Eu vou nem falar nada para você, Dinodino. Mas agora bora colocar ele lá no Dinomundo. Bora! Ó, Dinodino. Eu vou deixar ele aqui e vou sair para resolver algumas coisas. E ele pode demorar um pouco para acordar. Então fica de olho nele, hein? Sim, senhor. Alguns momentos depois. Ah, esse bicho está demorando demais para acordar. Ele deve estar com muito sono. E eu também. Eu vou tirando um cochilo de beleza rápido. E quando ele acordar, eu o protejo. Alguns centímetros depois. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Quem é o próximo? Quero apanhar de novo, meu irmão! O que vai me matar? Preciso ajudar ele, ou ele não vai viver nenhum dia nesse lugar! Ah, então quer dizer que o Baby Abatossauros quase morreu porque você foi tirar um cochilo? É, mas eu só ganhei ele no final! Se não fosse por mim, ele nem estaria vivo agora! Que exemplo de rei, Dinordino! Abandonando bebês em áreas perigosas! Ele nem tinha como se defender, o que você estava pensando? Ah, eu estava cansado! Você não sabe como dá trabalho ficar vigiando esses dinossauros! Na verdade, eu sei bem! Pelo menos nosso bebê ainda está vivo, mas vai demorar alguns dias até ele se recuperar! E você vai ficar responsável por alimentá-lo, hein? O que? Eu? Sim, você! Se não fosse você, isso não teria acontecido! Tá bem! E com isso, Dinolocos, Dinolocos, nós podemos ver aí que vai ser um pouco difícil inserir novos dinossauros no Dinomundo! Porque esses dinossauros da minha coleção aqui são bem desconfiados! A quem será que eles puxaram, né? Quem? Não podem ver outro animal diferente que eles já querem atacar! Talvez seja melhor então juntar uns dois ou três e colocar eles juntos, porque assim os dinossauros do Dinomundo vão se dividir para atormentar esses dois! E isso eu acho que vai ser menos prejudicial do que se todos atacassem apenas um! Boa ideia! Assim pelo menos eu vou ter menos dor de cabeça! E agora bora para mais uma missão Dinomundo! E o desafio de hoje é vocês sugerirem nomes para o Tapejara e para o Apatossauros que apareceu nesse vídeo aqui! Para o Tapejara eu quero nomes masculinos e para o Apatossauros eu quero nomes femininos! E se eu gostar de algum eu vou colocar o nome que vocês escolheram nesses dois dinossauros aqui no canal! E se você estiver esperando ansioso pela recuperação do Medepatossauros já vai deixando um like! Se não forem inscritos se inscreva e ative o sininho para você ser sempre avisado pelo Youtube quando forem lançados novos vídeos aqui no Dinoloco! E agora eu vou deixar dois vídeos aí na tela final! O primeiro deles vai ser a visita do Dinodino aqui no habitat do Mosasauro! E o segundo deles vai ser na batalha do Albertossauros vs o Tiranossauro Rex! E você vai escolher um deles para continuar vendo mais coisas sobre dinossauros aqui no Dinoloco, beleza? Então é isso Dinolotos Dinolocas, até o próximo vídeo! Até logo Dinolocos Dinolocos! Logo de novo teremos mais aulas minhas no canal! Tchau! Tchau!